Um novo documento, regrando e flexibilizando a realização de atividades esportivas em Santa Catarina, deverá entrar em vigor no Estado. O anúncio foi feito durante a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 5 de abril. Há mais de um ano, desde o início da pandemia, quem pratica esportes como futebol ou trabalha com espaços esportivos, vem sofrendo com a proibição das atividades. Um comércio um ano e um mês parado, a gente não tem mais para onde correr. Financeiramente está todo mundo no vermelho, campos e complexos esportivos, ginásios, que seja, a maioria grande, a maioria 90% a gente pode colocar que são terrenos locais alugados, e são terrenos grandes, são alugueis caros, então a gente sai com despesa fixa muito alta por mês e a gente precisa ser olhado um pouco esse lado agora também. Muitos proprietários de quadra hoje já não conseguem mais manter a situação dos seus complexos esportivos, já procurou outro meio de sobrevivência, meio de trabalho. Então a gente está numa situação bem complicada. Todas as nossas quadras durante esse ano trabalharam no máximo dois ou três meses, desde março do ano passado até agora. Então no estado todo, quase 200 complexos esportivos tiveram três meses no máximo que puderam trabalhar. Então nenhuma empresa no mundo consegue resistir a isso. Falo em nome das ligas, organizadores de eventos esportivos, escolas de esportes, complexos esportivos, lanchonetes nos complexos e todos aqueles que dependem dos esportes para sobreviver. Muito foi dito e concordo com todos os pontos levantados aqui. Mas gostaria de compartilhar com vocês algumas mensagens que acompanhamos nos diversos grupos de WhatsApp. Vendo ponto comercial, vendo freezer, vendo geladeira, vendo cadeiras e mesas, vendo materiais esportivos, procuro emprego. Qual conta vou pagar esse mês? Será que conseguimos mais empréstimo? Essas são as mensagens das pessoas desesperadas vendendo seus pontos comerciais, vendendo seus equipamentos, seus bens pessoais para poder comprar comida. Gente, isso é desumano. Vários participantes da audiência pediram a liberação das atividades esportivas, com a aplicação de medidas de controle da transmissão da Covid-19. Profissionais das áreas da saúde e da educação física defenderam a importância dos esportes para a saúde. Não importa o termo que a gente quer utilizar, porém, restringir, proibir, reduzir, diminuir a prática da atividade física, em qualquer que seja o contexto onde ela possa ser realizada pela população, é um verdadeiro tiro no pé na luta contra o novo coronavírus. Nós precisamos aprender a conviver com o vírus. Ele vai continuar aí. E se nós não encontrarmos o caminho para flexibilizar as atividades, se algumas pessoas que nós não queremos, obviamente, que ninguém esteja morrendo por conta do coronavírus, muitas empresas, muitos profissionais, profissionalmente, vão estar morrendo porque nós, enquanto entidades, de uma maneira geral e, sobretudo, enquanto governo, estamos privando essas pessoas do seu trabalho. Deixar a convicção que o exercício e o esporte é um benefício. Por mais que exista algum risco, esse risco é muito menor do que o benefício que ele causa, não só para o indivíduo, como para todo o imporno dele, toda a economia, todo esse giro que vira em torno da atividade física e do esporte. A gente não pode deixar realmente isso morrer porque isso é um segmento importantíssimo para a sociedade, para o indivíduo e para o coletivo. Os representantes do governo estadual afirmaram que atualmente existem três portarias em vigor, regrando a realização de atividades físicas em Santa Catarina. Um novo documento reunindo todas as regras e flexibilizando alguns pontos está sendo elaborado e deverá ser publicado nos próximos dias. Esse documento, principalmente, além de flexibilizar, sugerir ao COIS a flexibilização de várias atividades, categoriza ela em quatro segmentos diferentes, atendendo a todas as suas manifestações, independente do potencial de risco da matriz epidemiológica no Estado. Vai ser encaminhado para a secretária Carmen Zanotto, ela vai fazer avaliação, ela como parlamentar conhece todo o rito e aí facilita muito esse entendimento. Amanhã nós iremos, no COIS, fazer essa divulgação das principais pontos que foram definidos e essa portaria, assim que ela for aprovada pela secretária e para seguir os trâmites do jurídico aqui da secretaria, ela será encaminhada com esses novos regramentos, eliminando as portarias anteriores. No entanto, lembrando que nós estamos com um decreto de excepcionalidade em relação à questão sanitária. Esse decreto foi adiado, ele foi prorrogado por mais sete dias, ou seja, até o dia 12 de... até a próxima segunda-feira esse decreto está vigente. Então, esses detalhes, eles serão vistos e com certeza vai virar necessidade de adaptação e aí nós contamos com a contribuição e a compreensão, principalmente dos diversos setores, porque alguns regramentos, eles terão ser complementados, mas sempre nessa perspectiva de você criar regramentos que devam ser cumpridos, facilmente analisados e fiscalizados pelos órgãos de vigilância, mas que possam ser dada transparência também para os praticantes de que, quando eles estiverem nas arenas praticando as suas atividades, seja elas como treinamento, seja elas a nível de competição, quando as competições forem liberadas, de acordo com os mapas de risco, essas pessoas terão a certeza de que estarão praticando atividades inseguras, não somente para elas, mas também para os familiares, que é importante colocar isso. Uma pessoa que pratica uma atividade esportiva e depois para, confraterniza com os amigos, faz aquele happy hour depois de final de jogo, com outras pessoas inclusive, isso aumenta muito o risco de transmissão, principalmente para levar para as casas e para os familiares mantendo a cadeia de transmissão. O deputado Fernando Krelin, do MDB, foi o proponente da audiência pública. Uma audiência pública muito proveitosa, que a gente conseguiu levar ao governo do estado a ideia principal do exercício físico e atividade física como essencial, não apenas o esporte coletivo como recriação, como lazer, mas sim como atividade física sim na vida do ser humano, melhorando sim sua capacidade aeróbica, melhorando, aumentando a imunidade, respostas mais rápidas contra infecções, principalmente nesse momento difícil, e também diminuindo as doenças pré-existentes. Essa é a nossa defesa, que a gente possa usar o esporte como uma ferramenta de exercício físico e atividade física. A Unesco defende isso, a Organização Mundial de Saúde defende isso e queremos também que em Santa Catarina tenhamos essa mesma visão.